A instalação de um semáforo na rua Canadá, esquina com a avenida Higino Cunha, era para facilitar o tráfego de veículos na via. Contudo, desde ontem, o funcionamento do novo sinal de trânsito vem causando insatisfação e um longo congestionamento. Os semáforos implantados na avenida Higino Cunha tinham o objetivo de dar fluidez ao tráfego de quem sai dos bairros Cristo Rei e João Emílio Falcão em direção ao centro da cidade, permitindo a conversão à esquerda. Mas o efeito tem sido desastroso no início da manhã. Entre sete e oito horas, quem sai das regiões leste e sudeste enfrenta um longo congestionamento. A fila ultrapassa a ponte ou o ferraço. O negócio não está bom não, eu tenho que chegar antes das oito ali, mas está complicado, hein? O trânsito está bem ruim, a gente perde até o horário para chegar no trabalho. Tem mais de 15 minutos já, bem lento. Eu acho que vai ser uma mudança bem problemática. Muito pior, difícil aqui. A gente chega aqui, para você atravessar aqui, para passar da maternidade aqui, você leva meia hora, 40 minutos. Antes era mais rápido. A gente chegava, passava, não tinha esse sinal. Foi piorar, não melhorou em nada. Conseguem fazer engarrafamento onde não existe. Engenharia de tráfego aqui é muito boa. Dá para a gente notar aqui, né? Que é uma região onde não passava, não tinha engarrafamento nenhum, agora eles criaram. Para furar o bloqueio, muitos motociclistas acabam cometendo imprudências, trafegando pelo espaço destinado aos ciclistas. É preciso muita atenção também no momento da passagem do VLT. Os trilhos ficam entre dois semáforos. Qualquer descuido pode ser fatal. Uma das alternativas para resolver o problema pode ser fazer ajustes no tempo dos semáforos. A SITRANS promete testar as alterações ainda hoje. Pela acrometragem que eu fiz agora, nós não podemos ter a temporização da Canadá para acessar a Higino Cunha a quantidade de segundos, em detrimento da quantidade de segundos que está a Higino Cunha. Nós precisamos, pelo menos, diminuir pela metade a temporização da Canadá e aumentar para um e meio aqui a Higino Cunha. Isso eu vou passar para o doutor Falcão, que com certeza irá passar para o doutor Castro fazer isso para amanhã, de manhã já estar operando. Tchau. Tchau.